Música Estou aqui agora com a Priscila Bancastrop, olha o difícil esse sobrenome, ela é coordenadora da atenção básica. Priscila, é o seguinte, está sendo divulgado uma mudança na questão da marcação de atendimento. Por favor, explique para a população qual é essa mudança. Bom, essa mudança, ela se trata da mudança do atendimento da especialidade. Há especialistas na policlínica, que hoje elas não serão mais agendadas na policlínica e a partir do dia 16, segunda-feira, serão agendadas na atenção básica, num postinho perto de onde o munícipe mora. Então agora o munícipe não precisa mais ir até lá, o PAMO, não é isso? É PAMO, não é que a gente chama? O PAMO, agora já pode ir no posto do próprio bairro e fazer o agendamento. Essa basicamente é a mudança. Na verdade, ele não precisaria ir até a policlínica e sim no PAMO e Estratégia de Saúde da Família, próximo de onde ele reside. As marcações serão feitas nos postos de atendimento da atenção básica, para especialidade. A atenção básica na questão do pediatra, do ginecologista, você acabou de citar. Vamos reforçar essa questão. Onde a população pode ir para marcar consulta nisso, que a gente sabe que são as consultas mais procuradas. Esse não teve mudança, eles continuam sendo marcados em todos os PAMOs e Estratégia de Saúde da Família, nos horários e dias da semana de cada unidade. Qual mais ou menos é a média do atendimento? Cada um tem o seu atendimento e como que a população pode saber como funciona? Tem que ir até lá? Tem algum meio de contato, algum telefone? Na verdade, ele deve procurar a unidade para se informar sobre as orientações do próprio bairro ali da unidade. Tá certo. Agora, uma outra questão é da mudança. As pessoas estão achando que também vai ter a mudança no atendimento do pronto-socorro. O pronto-socorro muda, continua como está? Como fica essa questão? Não, o pronto-socorro não muda, continua o mesmo tipo de atendimento para as urgências e emergências. Outros casos deverão ser atendidos na rede básica. Tchau, tchau.